Música Quinta-feira, dia 23 de setembro, será comemorado o Dia do Filho. E quando o assunto é maternidade, o tema pode ser resumido em uma palavra, sonho. No entanto, para muitas mulheres, o sonho da gestação, às vezes, pode parecer um pesadelo. Mas graças à medicina, isso vem mudando e é justamente para falar sobre esse assunto que eu converso agora com o médico ginecologista, doutor Enéia Santos Cano. Boa tarde, doutor. Seja muito bem-vindo ao A Casa Sua. Boa tarde, um prazer imenso estar aqui e poder esclarecer algumas dúvidas em relação a essa situação. O prazer é nosso, doutor. Bom, então justamente é isso que eu pergunto para o senhor, né? Engravidar. Estamos tentando, o casal. Estamos tentando, tentando. Não consigo. A partir de quanto tempo eu devo me preocupar e procurar um especialista? Então, é assim. A gente costuma dizer, isso que você falou é muito interessante. É o casal que fica grávido, né? Não é a mulher. A mulher simplesmente carrega a mochilinha nove meses, mas é o casal que está grávido, que engravida. Isso aí, a gente precisa levar em consideração a idade do casal para a gente começar a se preocupar. Então, assim, a gente tem uma data de corte que seria em torno de 35 anos para a mulher. Então, é óbvio que se um casal te procura, está com 32 anos, você não vai ficar esperando um ano e meio, dois anos para tentar esse casal engravidar natural. Você já começa a fazer uma pesquisa para ver o que pode estar acontecendo para fazer um possível diagnóstico para esse casal engravidar. Mas você, assim, quando o casal é mais jovem, a gente pode esperar um ano e meio, dois anos, acompanhando, vendo se a paciente está ovulando, está menstruando certinho. Pode-se esperar, levando em consideração a questão da idade que eu te falei. Então, se é um casal mais próximo dessa linha, dos 35 anos, a gente precisa antecipar esses exames básicos da questão da infertilidade conjugal. Então, eu só devo procurar um especialista quando eu vejo que esse tempo está longo demais, que a espera está demorando muito. Sim. Ou outros fatores também podem me levar a um especialista? Sim. Essa questão, por exemplo, se é um casal jovem, a gente pode esperar até um ano e meio. Mas a ansiedade é grande e acaba não conseguindo esperar. Mas tem alguns outros sinais que, por exemplo, a paciente, ela não precisa esperar um ano e meio se ela não está, ela é anovulatória, por exemplo. O que é isso? Ela menstrua cada três meses, cada quatro meses, fica três, quatro meses sem menstruar irregularmente. Não precisa esperar. Esse é um caso que já pode ir antes. Se você, o parceiro, sabidamente, ele tem uma, por exemplo, varicocele, já procura logo um especialista para antecipar isso aí. Não precisa, sabidamente, ele tem aquela patologia, tem aquela situação. Não precisa esperar um ano e meio para isso não antecipar. A gente fala um ano e meio no casal que, teoricamente, está tudo ok. O que a gente consegue ver sem exames. Está tudo ok? Beleza. Tem alguma situação dessa? O centro não menstrua. Poxa vida, vamos esperar um ano e meio para ela falar, agora vamos investigar. Doutor, o padrão ouro seria? O casal escolheu, então, agora começar a tentar. Então, já procura o seu médico e vai conversando isso e já vai levando isso. O ideal seria ter essa atitude? Ótimo. Esse é o padrão ouro que o negócio está dizendo. O casal, a gente está planejando engravidar. Vamos? Porque existem alguns exames básicos que não estão relacionados diretamente com a questão da infertilidade. Vai, você pode começar a tomar já vitamina D, um ácido fólico. Então, a gente fala assim, pode esperar um ano e meio, mas fazendo todo aquele acompanhamento que a mulher precisa. Então, o casal necessita para engravidar. Então, resolveram engravidar? Procure um especialista para a gente ver o básico. Não para já fazer exames. Não, mas eu não engravido. Calma, você nem tentou. Vamos só, vamos ver como é que está aqui. Se os exames estão todos, a questão hormonal está tudo em dia, está tudo beleza. Seu vetipar de sanguínea, algumas patologias que podem ter. O básico do básico. Constatada dificuldade em engravidar. Quais os tratamentos hoje, doutor? Então, nós temos uma gama de possibilidades de facilitar essa questão do casal engravidar. Então, vai depender do diagnóstico que a gente vai fazer desse casal. Se é um fator masculino, se é um fator feminino. Então, assim, nós temos vários fatores femininos, vários fatores masculinos, que a gente começa uma investigação básica da questão da infertilidade. E se a gente chega a um diagnóstico, a gente vai tentar resolver aquela situação. Por exemplo, chegamos, o básico para um casal, o que a gente começa. É um ultrassom, uma questão hormonal, vamos ver como é que está a reserva ovariana dessa mulher. Ver como é que está o útero, o ultrassom, uma esteroscopia, uma esterossalpingografia, para a gente ver se as trompas estão pérdidas, não estão obstruídas. E um espermograma do parceiro, para a gente ver como é que está essa questão da quantidade de espermatozoides viáveis. Ótimo. Partindo, tendo um diagnóstico, a gente pode partir por uma questão de baixa complexidade, de resolução de baixa complexidade ou alta complexidade. Baixa complexidade, um controle de ovulação, um coito programado, uma inseminação e alta complexidade, a Ix ou a FIV. Então, assim, aí é um somatório de tudo. A idade do paciente, reserva ovariana, como é que está o espermograma, ela tem obstrução, não tem, ela tem alguma patologia, alguma questão orgânica dentro do endométrio. Então, vai depender desse diagnóstico que a gente vai falar, não, é só questão hormonal, está tudo bem. Trompa pérgica, endométrio bom, só que é uma questão, ela não ovula. Vamos tentar fazer ela ovular e pode ser até, às vezes, tentar um coito programado. Porque a gente faz um estímulo para recrutar folículo, aí a gente controla com ultrassom. Na hora que o folículo atinge um tamanho ideal, a gente faz outro hormônio para ovular e pede para ter relação naquelas horas após a ovulação. Uma inseminação seria o quê? Seria basicamente igual ao coito programado, só que a gente pega esse ejaculado, centrifuga e coloca diretamente no útero. Então, a gente poupa caminho para o espermatozoide. Às vezes tem uns meios preguiçosos lá, você já encurta caminho. E a fertilização, a Ixa ou a FIV, a gente estimula a paciente, capta esses folículos dela, pega o espermatozoide do parceiro, fecunda fora, no ambiente de laboratório, laboratorial, espera ele evoluir, chegar a embrião, no terceiro ou no quinto dia, e aí você faz a transferência do embrião. Basicamente, seria isso. É lógico que tem vários detalhes, várias situações aí, nuances e tudo isso aí. A gente fala, parece que é muito fácil, né? Sim, muito rápido. Não, muito rápido, fez. Não, tem muita coisa. E assim, uma situação que a gente sempre fala para o casal é a taxa de sucesso, né? Porque assim, às vezes o casal chega e fala, não, eu vou fazer uma FIV e vou engravidar 100%, não, é em torno de 55, 60, nas clínicas muito boas, de taxa de sucesso, entendeu? Você fez, não, vamos fazer uma FIV, partir para a FIV, então assim, estando tudo ok, feito todos os diagnósticos, tem essa e aquela situação, a gente resolvendo aquilo, tem a taxa de sucesso de 55, 60% nas melhores, desculpa, nas melhores clínicas. Então assim, é uma situação que você não pode, não, você vai fazer uma FIV e vai sair grávida. E é importante estar muito claro para o casal para não gerar frustração. Com certeza, porque você tem um desgaste psicológico, econômico, social, uma cobrança, tudo. E assim, em relação à taxa de sucesso, o coito programado, em torno de 10, 10 a 11% por cada tentativa, a inseminação, 12 a 13, então é muito próximo também. E a FIV, em torno de 55, 60%. Maravilha, doutor, muitíssimo obrigada por esse bate-papo. Se deixasse, a gente passava aqui o final da tarde todinho, só falando sobre isso, que é um assunto, principalmente para mim, mulher, que muito me interessa. Obrigada. E por favor, doutor, onde a gente encontra o senhor aqui em Três Lagoas, nas redes sociais, consultório? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, podendo falar um pouquinho de uma situação que a gente gosta muito, a gente se especializa, vai atrás cada dia. E eu atendo no consultório, na Gestare Vita, na Bruno Garcia, e nas redes sociais, estou aí, Enéas Cano, Gestare Vita, e quando precisar, estamos aqui. Só chamar, mandar um direct, que o senhor responde rapidinho. Obrigada, doutor, sempre bem-vindo aqui na Casa é Sua. A gente vai para o intervalinho e volta daqui a pouco com muito mais. Fica por aí. Fica por aí.